Olá Rodrigo tudo bem espero que estejam bem com a graça de Deus desânimo nem pensar esqueça o desânimo tá falta pouco falta bem pouco mantenha o foco como eu disse a vocês a equipe do presidente é bem competente o presidente está bem assessorado tá então deixe que eles cuidem dessa parte que nós vamos conversar aqui vou falar sobre o assunto sim tá mas deixe que eles cuidem eu vou trazer alguns fatos aqui para que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo com quem estamos lidando é importante demais nós esclarecemos alguns pontos tá então prestem bastante atenção fiquem até o fim do vídeo que vocês vão ter algumas surpresas alguns já devem até saber o teor do que eu vou mostrar aqui outros vão ficar realmente surpreendidos com a série de conhecidências que permeiam esse caso é bom meus amigos vocês viram que Alexandre de Moraes é interferiu o pedido de abertura de investigação abertura de inquérito para saber o que houve que não foram inseridas essas propagandas de da campanha de Jair Bolsonaro principalmente no Nordeste e esse foi o grande foco agora uma região bem carente onde o outro candidato tem uma votação muito alta onde o rádio tem muito alcance e aí eles vocês usaram essa tática grave o que está acontecendo é muito grave não tem precedentes na história do país então nós vamos conversar sobre o assunto eu separei algumas notícias e separei também uma listinha com algumas coincidências vocês vão vão me dizer aí nos comentários qual a probabilidade disso pode ser apenas coincidências tá esperem aguardem aí segurem até o fim do vídeo que vocês vão entender vamos lá primeira notícia o TSE nega novo pedido das forças armadas para as eleições corte disse ainda que irá analisar sugestões após receber o relatório final das forças armadas ou seja após o segundo turno cerca de 30 dias após que é o primeiro prazo que o ministro da defesa é deu para entregar esse relatório o Tribunal Superior Eleitoral decidiu rejeitar novas sugestões apresentada pelas forças armadas para o segundo turno das eleições que ocorrem neste domingo os militares pediram uma mudança no teste de integridade das urnas eletrônicas com biometria no documento enviado à corte o ministério da defesa sugeriu que fossem abordados todos os eleitores em estados onde fossem realizados os testes testes de biometria a ideia era obter conclusões mais precisas quanto a fiscalização ao negar a solicitação no entanto o TSE apontou que a medida já é realizada e afirmou que ainda 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 que testes de checagem evidenciam pleno sucesso e completo êxito dos testes de integridade inclusive do projeto piloto com biometria tá essa é a primeira notícia negaram negaram pedido das forças armadas para ter mais segurança na votação certo mais segurança na fiscalização tá bem vamos lá lá temos mais notícias morais rejeitação de bolsonaro para investigar inserções ou seja e ele bolsonaro deu entrada na campanha de bolsonaro não foi o próprio bolsonaro a campanha deu entrada nesse pedido de investigação ele disse olha vocês não mandaram provas tem que mandar provas em 24 horas provas mandaram uma quantidade absurda de provas e assim como ele solicitou e dentro do prazo mas ele rejeitou a ação vejam só presidente do TSE considerou que dados apresentados pela campanha do presidente são inconsistentes na noite desta quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes presidente do Tribunal Superior Eleitoral o TSE negou um pedido apresentado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro do PL para investigar irregularidades em inserções de rádios o ministro considerou que os dados apresentados na corte pelo candidato à reeleição são inconsistentes nessa segunda-feira o ministro das comunicações Fábio Faria apresentou a denúncia e disse que mais de 150 mil inserções de bolsonaro deixaram de ser veiculadas em rádio tá que como eu falei é onde tem o Nordeste tem um grande alcance no rádio tá é um é um meio de comunicação muito popular na região na terça a campanha do presidente enviou provas que comprovariam a medida e ao negar o pedido de investigação Moraes apontou que os erros e inconsistências apresentados nessa pequena mostragem de oito rádios são patentes além disso ele explicou que diante das discrepâncias tão gritantes esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria para o presidente do TSE não restam dúvidas de que os autores que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito sem base documental crível ausente portanto qualquer indício mínimo de prova em manifesto afronta a lei 9.504 de 1997 segundo a qual as reclamações e representações relativas ao seu descumprimento devem relatar fatos indicando provas indícios e circunstâncias tá então vejam só ele negou eu até comentei hoje de manhã eu falei eu acho que essas provas vão para o lixo não vão não vão ser levadas a sério como deveriam eu comentei isso com o meu patrão logo pela manhã então é eu já esperava por isso na realidade esperava que fosse acontecer exatamente isso e é por isso que nós temos a missão de continuar nossa campanha continue não pare triplique não fique parado porque deixe que o presidente que é bem assessorado o presidente sabe o que está fazendo deixe que ele haja que ele tome as providências eu e você não podemos fazer muita coisa o que nós podemos fazer a campanha manter o foco continue virando votos continue virando votos porque vai ser mais do que é necessário certo encontrei isso não é do que é necessário nós é conseguirmos virar o máximo de votos possível e fazer com que vocês que não foram votar é vocês que não foram votar no primeiro turno está na mão de vocês você quer um Brasil onde não há democracia onde não há igualdade numa campanha eleitoral simples você quer um Brasil onde você vai ter liberação de drogas onde você vai ter a liberação de aborto onde você vai ter entre outras n coisas e você quer um Brasil com corrupção com desvio de dinheiro público com pessoas sendo prejudicadas perseguidas no Brasil com censura é isso que você deseja se não é isso que que você deseja você tem uma missão que é e votar isso é fato você precisa e votar tá vamos lá tem mais notícia campanha de campanha de bolsonaro parou de entregar programas de rádio emissora se defendeu após campanha do presidente apontar problemas em inserção a campanha do presidente disse que entregou todas as campanhas dentro do prazo está registrado lá no tse tá porque eles baixam justamente de um repositório do tse tá a rádio jm online de uberaba afirmou na tarde desta quarta-feira que a campanha do candidato a reeleição Jair Bolsonaro deixou de entregar a emissora no início do segundo turno os materiais de propaganda eleitoral que deveriam ser veiculados na programação diária da emissora tá então isso é uma rádio que está falando mas são muitas muitas rádios tá vamos lá e a fraude das rádios isso tá na revista oeste tá servidora que recebeu informação é casada com o ex-chefe de gabinete de Alexandre de Moraes vejam só a a secretária do Alexandre de Moraes a Ludmilla 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 Bouldo Maluf é esse o nome dela ela é casada com Paulo Leonese Maluf que é secretário chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no STF ela é filha de Paulo Osmar Bouldo eu quero que você me deixe aí um comentário qual a probabilidade dessas de ser só coincidências Paulo Osmar Bouldo que é ex-diretor do sindicato dos bancários do ABC aonde o Lula mais atuou além disso ele é fundador da Bancop a cooperativa que vendeu o triplex para Lula olha só hein e ela foi empossada pelo ministro foi empossada no TSE pelo ministro Mauro Luiz Campo Belmarques que foi indicado por Lula e que foi homenageado por Alexandre de Moraes e agora eu pergunto a vocês qual a chance de ser apenas coincidência qual a probabilidade e tudo isso precisa ser muito bem investigado para que se mantenha a lisura do processo eleitoral o processo eleitoral neste momento está manchado está maculado e como que as pessoas acreditaram na justiça se nem investigar a a justiça quis investigar e ainda encaminhou encaminhou para o inquérito das fake News aquele presidido por Alexandre de Moraes e que não tem a participação do Ministério Público bom então nós estamos vivendo tempos estranhos tá tempos estranhos no Brasil como eu falei não percam o foco não desanimem não se esqueçam que o presidente está bem assessorado no momento certo tudo vai acontecer tá então deixe que bolsonaro tome as providências necessárias ele já fez um pronunciamento certo mantenha o foco dobre triplique quadriplique a campanha converse com as pessoas mostre o que está acontecendo porque é algo grave que fere a democracia e tudo que nós queremos é mais liberdade e mais democracia queremos manter os nossos direitos não queremos tê-los cerceados tá então é preciso muito empenho muita luta e muito preparo nós sabíamos que seria extremamente difícil sabíamos com quem estávamos lidando então temos que manter o foco e manter a garra manter a pegada de virar votos tá se inspirem em em Nicolas em Pablo Marçal na Bárbara na Michele Bolsonaro Onyx Lorenzoni trabalhem sem cessar e tá 24 horas por dia se for necessário já estamos na reta final vamos ver o que vai acontecer por esses dias tá bem um grande abraço que Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo antes que ele saia do ar né não sabemos quanto tempo vai demorar para que venha uma determinação de retirada dele tá certo até a próxima